Laad 2019 e a Vibrais Aeroespacial e Defesa. O míssil de cruzeiro AVMTC, designação dada pela Vibrais Aeroespacial, é o principal vetor de dissuação do Exército Brasileiro. Com alcance declarado de 300 quilômetros e ogiva de guerra avaliada em 200 quilos na versão para exportação, o míssil nessa configuração atende ao regime de controle de mísseis e foguetes, ou MTCR, acordo do qual o Brasil é signatário. No entanto, e segundo o Exército Brasileiro, a versão usada pelo país para a defesa da nação apresenta alcance e payload bastante superiores, de acordo com a declaração do gerente do programa estratégico do Exército, Astros 2020, General Barreto, dada a este autor em 2018. Após a Laad 2019, o programa de homologação prosseguirá com a execução dos tiros de validação, incluindo no alcance máximo, que não haviam sido realizados ainda, devido à falta de sistemas, radares e telemetria, e locais adequados à função no Brasil. Rumores e depoimentos de algumas fontes ouvidas antes da Laad 2019 davam conta de que pelo menos dois disparos em alcance máximo instrumentados foram realizados de modo bem discreto a partir da Barreira do Inferno no Rio Grande do Norte. Porém, esses tiros não têm ainda a confirmação oficial. Uma opção conhecida no exterior seria a contratação e uso das instalações do Overbair Test Range, um campo de provas localizado na região sudeste da África do Sul e que já foi utilizado no passado pela Avibraes, em parceria com a Mectron, no desenvolvimento do míssil AR-AR de curto alcance e 5ª geração EIDARTER, um programa binacional Brasil-África do Sul e que deverá ser o futuro armamento dos caças Gripen-EF da Força Aérea Brasileira.